Bom galera, chegamos ao sexto e último episódio da Pescaria em Bertioga no quadro Meu Guia onde agora nós vamos dar os nossos prós e contras dessa pescaria, já que foi uma pescaria potencialmente ruim mas a gente conseguiu transformar uma pescaria até que produtiva com um curto espaço de tempo para pescar usando as duas modalidades que é a de fundo e as iscas de superfície e plugues e agora a gente deixa aí todo o nosso conhecimento para vocês vamos fazer um próximo episódio, que aí seria num dia potencialmente bom é uma pescaria onde a gente vai usar as duas técnicas como apresentadas nesse programa que foi apresentado em episódios, só que muito diferente onde o guia diz que a gente vai achar os peixes, então vai ter muito mais ação e aí consegui colocar também a gente em primeiro plano, fazendo a pescaria ele com o stick e eu com o meia-ado acompanha aí galera, acompanha aí, não esqueça de deixar o seu like, a sinetinha aí, tá galera depois desses vídeos todos eu vou deixar numa playlist para quem quiser acompanhar ele inteiro e é isso aí, compartilhem, tá galera esse programa vai ser para todo mundo aí que quer conhecer o trabalho dos guias aqui na Baixada bom galera, agora é o seguinte vamos tentar fazer com os dois é, vocês já fizeram o trabalho, como é que funciona, né e para a gente ter um pouco mais de resultado aqui ele vai jogar com o stick e eu vou na contenção com a meia-água então vamos ver se a gente levanta o peixe aí ó, já subiu o peixe ó, já subiu o peixe é bem, bem pequenininho você viu que faz a emoção, né, que dá aquele suspense se a minha, a minha ele ajudasse, né joga ali ó, vamos jogar aqui ó nessa ponta aqui sempre sai peixe ó aí mesmo, você vai pegar agora você vai pegar, certeza se a minha ele vem, 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 vem vamos, vamos lá, vem vamos, vamos ó, vamos ó ó ó bateu o peixe bateu o peixe o peixe é tão pequenininho que ele não está pegando na isca não consegue pegar a isca vou botar o óculos para ver se eu consigo tirar um pouco da nós estamos chegando a uma galhadinha muito boa aqui agora a galhadinha costuma sair uns peixinhos bem bacana vamos ver se a gente consegue acertar se o bicho está aí, se estiver aí ele vai subir fazer um trabalho bem cadenciado, bem bacana que com certeza ele sobe como subiu os outros não é aqui onde eu estou jogando ainda é aqui, é ruim de arremessar os melhores pontos sempre são ruins de arremessar é aqui embaixo e ali do lado mas vamos ver se a gente consegue acertar um arremesso bom para a gente tentar tirar o peixe de lá de dentro ela vai passar a galhada do outro lado fica mais claro, fica mais fácil de arremessar a gente arremessou, bateu eu acertei duas arremessas, bom mas o peixe não subiu vamos ver se do lado de cada galhada agora essa é a última galhadinha que a gente vai bater também vamos ver se do lado de cá a gente consegue levantar ele olha certinho vou até botar o barco de frente gente, para vocês verem a isca indo lá no buraco acho que deve dar para vocês se não der para ver a culpa não é nossa, a culpa é do Carlinhos agora é o Carlinhos que está no comando vai poder fazer o carlinhos que está bem então... vai ali quando o arremessar vai lá vamos lá sim Tem que jogar errado Tem que estar jogando lá dentro Lá no buracão Não subiu Vamos jogar um pouquinho mais pra frente Tem mais uma outra galhadinha ali Que vale a pena Vou até dar uma aceleradinha aqui E nós vamos parar por aqui Porque já está escuro Infelizmente Não dá pra filmar E você começa a não enxergar mais pra arremessar também E aí começa só a procurar Galho, né? Você está acertando galho E aí não compensa mais Já começa a limitar e já não vale a pena Mas deu pra ter uma noção Aí o que é a vida de uma pescaria O dia de uma pescaria Tivemos ações no gig hut Tivemos ações no plug Começamos tarde também, né Matrícia? Não começamos cedo A maré hoje não foi uma maré legal Tivemos que não ia dar nada, né? Porque apesar que vocês viram aí Pegam exemplar de peixes aí Não era aquela coisa nada estrondosa Mas foi bem, né? É, podia E pra aí ter safra Que a gente sabe que agora Até o final de abril São peixes menores, né? Depois começam a entrar os grandes pevas Aí mudam a cara da pescaria de novo Mas pro dia de pescaria A gente teve bastante ação Não pegou tanto, tanto peixe Bateu peixe aí, ó Bateu lá Não pegou assim Teve muita ação, ó Acabamos de ter mais uma ação Ali atrás nós tivemos uma ação de novo Mas não tiramos muito peixe da água, né? Mas não tiramos Porque o peixe tá meio manhãozão mesmo A maré tá correndo muito pouco Mas foi legal Deu pra se divertir pra caramba Bagunçamos pra caramba Quase eu pego mais de um agora Capaz de sair algum ainda pra finalizar aqui Vamos ver se a gente acerta mais alguma coisa Vamos tentar fazer um dublê aí Vamos ver, né? Se der tempo Mas se não der Vai fechar no último mês Vamos ver A mutuca também já tá comendo É o horário, né? É o horário Começa a escurecer Alguns bichos ficam mais ativos Outros já começam a ficar mais lentos Corvinha já tá comendo meu joelho também Por dentro da calça Vai vendo É interessante que nós fizemos Dois tipos de pescarias Em questão de só uma hora A gente pescou, gente Três horinhas só E a gente conseguiu fazer Um pouquinho só De cada uma das duas coisas Pra mostrar mesmo Se a gente pegar um dia inteiro De pescaria E pegar um vídeo editado Pô, vai dar um monte de peixe Aí você vai tá Com a impressão de que Sempre vai ter peixe Você tem muito peixe Mas a gente quis fazer aí Três horinhas de pescaria Pra três horinhas A gente teve bastante ação até Algumas horas teve muito pouca Outras horas teve um pouquinho mais Mas pescaria é assim mesmo A gente poderia ter Tido um dia com mais ação? Poderia Poderia ter tido um dia também Com menos ação Importante que a gente escolheu Já sabíamos dessa maré Que essa marania ia ser muito boa Mesmo assim Então, a patrocinante veio Partimos pra pescaria Acho que subiu um lumbô aqui Não deu pra ver direito Mas agora tá mais escuro Mais complicado E a gente já sabia mais ou menos Que poderia acontecer de não pegar peixe Não pegaram Tivemos uma hora e meia aí De pescaria de Duas horas mais ou menos De pescaria de gig head Pegou aí Tirou três ou quatro peixinhos E teve aí Mais ou menos aí umas dez ações Tivemos aí uma hora De pescaria de pinche só Só uma hora A gente bateu Umas oito galhadas Nem isso Tivemos aí umas Trinta ação mais ou menos Acabou de bater um peixe no minha isca Umas trinta ação mais ou menos E tirou Acho que dois ou três peixinhos Sei lá E Foi mais produtivo Hoje Apesar do exemplar maior Sair no gig head Foi mais produtivo Hoje No pinche Do que No gig head Mas tem dia Que não é assim Tem dia que é mais produtivo No fundo E assim Agora tem a hora A hora certa De você fazer Cada uma das duas coisas A gente esperou A maré subir A maré Inclusive Ela não está no ponto legal De bater galhada agora Ela vai ficar Mas só que ela vai ficar E já vai estar escuro Não vai dar para ver Não vai dar para ver Então Mas a gente arriscou Para mostrar para vocês Vamos ver se vocês gostarem Deixar o like para a gente Que é muito importante E é isso Basicamente é isso Dá para você fazer Os dois tipos de pescaria Tranquilamente Agora o peixe Também começa Já não a enxergar Mais a isca Começa a ficar escuro Por mais que a gente Coloque mais iscas Bem claras O peixe começa A ficar canhado também E a grande maioria Eu suspeito Que vá para o porto Porque lá Fica claro E ele consegue Continuar Fazendo A caça dele Descalhar no túnel Exatamente Pegar um peixe aqui Lascou Porque eu joguei Lá no meio Do negócio E tem um monte de galho Por antes Assim vai passar a isca Por cima dos galhos Mas não bateu não Nossa Chegando mais uma outra galhadinha Aqui que eu queria esticar Só para chegar nela Porque aqui é um lugar Que costuma sair Uns peixinhos bons também Então Vale a pena a gente Arriscar Vamos ver se Acerta alguma coisa Esse pedacinho daqui Até ali Costuma bater Uns dinossauros Aqui Uns Pervossauros Uns pervossauros Vamos ver se bate Vamos ver se bate Vamos ver se bate Eu acredito que deu Para mostrar para você De casa A ação do peixe O peixe estourando Na superfície Os peixes que estouraram Na superfície Não foram grandes Mas você vê que Mesmo não sendo Um peixe grande Algumas cacetadas Foram bem bonitas Isso mostra Aqui do que eu falo Que o peixe O robalo Não tem nada de manhoso Ele é um peixe Voraz Também O que tem É a falta Da pessoa conseguir Arremessar Onde precisa Para poder buscar É difícil Não é fácil O mangue é muito fechadinho Então você tem que colocar A isca do lado Daquele tronquinho Para colocar lá Meu amigo É treino Não tem jeito Vai muito tempo de treino E o pessoal imagina Que é muito difícil Demora demais Não demora não Se você colocar um baldinho Em casa E vai 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 Você vai aumentando Cada vez mais A distância desse baldinho Se você fizer isso Dez minutinhos Cinco minutinhos Por dia Garanto para você Que em um mês Você está arremessando É claro Você arremessar em casa No baldinho É uma coisa Eu estava conversando Até no off Faz pouquinho tempo Com o Rivas Você arremessar No baldinho É uma coisa E você vir aqui Arremessar Na pescaria É outra Exatamente Mas se você não fizer O treino no baldinho Você não tem o base Você não tem a base Para vir aqui Afinar O seu arremesso É aqui que você vai Afinar ele Exatamente Com prática Errando Errando mesmo É que você aprende Esse negócio De ficar Eu errei Errou Vai Tenta de novo Bateu o peixe de novo Essa é a ideia Eu vou levantando O peixe vai batendo Você joga Bem atrás Da minha isca E vem varrendo E funciona Muito bem É que agora Está muito escuro Já está bem Vamos ver se a gente Bate alguma coisa Aqui Lugarzinho ruim De arremessar Tem uma árvore Bem deitada Com espaço para passar Aqui tem profundidade Dá para você fazer Diferente de lá Que não tinha profundidade Mas é difícil Não é fácil Se você não treinar Você não consegue Não tem jeito Vamos arremessar até de novo Para a gente ver Se a gente consegue Arremessar Lá no pau Lá embaixo Arremessando E o porvinho Comendo meu dedo Bom galera Acho que deu para vocês Ter uma Uma ideia legal Nós vamos Encerrando por aqui Porque realmente A gente vai prender isca A gente vai prender isca Não estamos enxergando Mais porcaria Já encerrou Já encerrou Para você Está fácil Porque a câmera Ela dá um ajuste Bem Ela dá uma ajustada A luz A ajustada na luz Para o pessoal Ainda conseguir ver Mais um pouco Agora que eu tirei O óculos Ainda dá para ver Alguma coisa Eu estava com óculos Porque como a luz Está bem baixa Bem plana Ela fica com a água Totalmente clara E aí você não enxerga nada Mas acho que deu Para você ter uma ideia Deu para ter uma ideia Legal do que a gente Se propôs a fazer Teve bastante ação de peixe Peixe que a gente pegou E tirou Foram poucos O peixe está bem manhoso Porque você percebe O barco está indo A maré está muito devagar E agora que está correndo Legal Exatamente Porque na maior parte do dia Ela ficou totalmente parada 100% parada E aí a maré 100% parada Para roubá-lo É um infarto Ele não come de jeito nenhum Ele até segue a isca Às vezes você vê ele seguir na isca No jig head Você não consegue ver Porque está embaixo da água Mas ele não pega Mas se você deu para ter uma ideia Do que é No jumping jig Ou no jig head O importante aí É sensibilidade Você imaginar A tua isca Trabalhando no fundo Passando para as estruturas Fazendo o trabalho Você imagina Você com o tempo Você consegue Sentir ela batendo Nas coisas Bateu numa pedra Aqui passou por uma pedra Um tronco Aqui bateu Num fundo de lã Num fundo de areia Você consegue E aí você consegue Ter um trabalho Legal Porque você está imaginando O que está fazendo embaixo E a chance de você pegar o peixe É muito boa O Rio é especialista Nisso aí É uma pescaria Inclusive que ele faz Com maior frequência O Rio é o jig head Por isso que você viu Que deu um show Pegou peixe para caramba Teve ação para caramba Deve demais Bastante Perdemos muito peixe Mostramos aí Até os camarões Todos sugados E não trouxemos Porque estavam bem maiores Eu tive um camarão Rasgado no meio Exato Você teve um cortado E deu para brincar E aqui o picho Foi muito pouquinho Tempo Porque a maré Demorou demais Para subir Se ela tivesse subido antes Teria dado para a gente Mostrar muito mais coisa Porque tem muita galhada boa Para a gente bater Mas não deu tempo Não deu tempo Mas deu para você ter uma ideia Que é a diferença De uma pescaria para outra E na pescaria de pincho O grande importante A grande importância Da pescaria É o arremesso É o arremesso O arremesso manda aí 80% da tua pescaria Diria aí que uns 15% É sorte de encontrar o peixe Naquela galhada E aí depois vem Mais um pouquinho aí De 5% aí Que é a técnica De você cadenciar a isca Fazer o trabalho Fazer Saber como que você Quando que você vai puxar a isca Porque você consegue Não é uma coisa Anormal Você dá um toque Ela vai ou para lá Ou para cá Não Com o tempo você consegue Fazer o controle total da isca Você sabe que se você Dá um toquinho assim Mais um assim Ela vai para o lado Que você quer Da maneira que você quer Você consegue controlar a isca Você dá o movimento Para a isca Que você quer Então você cadencia ela devagar Você cadencia ela um pouquinho Mais rápido Você desara Você puxa Você faz ela morrer embaixo E subir ela lenta Para fazer um negócio Bem dramático mesmo Tipo o tango lá Daquele cara lá Como é que é o nome? O Julio Reyesas? É o tango lá do 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 ceguinho lá Ah Ah tá Eu não me lembro Perfume de mulher Perfume de mulher Tem que ser um negócio Bem dramático É um tango mesmo Que você tem que fazer E vale a pena O Alpatino O Alpatino O Alpatino Mas será que Será que o Alpatino pesca? Pesca nada Ele pega o peixe Já frito Já manda para dentro Olha isso aí galera Ó O Patrício aqui é guia de pesca Tá galera Vou deixar o contato dele aí Hoje escolhemos Exclusivamente Um dia ruim Para mostrar Como é que é um dia ruim Tá Mas o Patrício É mesmo que óbvio Nós fizemos realmente De propósito Até que eu comecei O vídeo falando isso Exatamente Porque É para mostrar realmente O trabalho do guia Colocou na cara do gol A gente pegou peixe Porque a gente vê Eu vejo vídeos E vídeos E vídeos E vídeos Só mostrando peixe Mostrando peixe Mostrando peixe A realidade da pescaria Não é só isso Exatamente Eu quero mostrar Que às vezes Você tem que camelar Tem que buscar Tem que fazer um trabalho melhor Então você tem que melhorar Muito a tua técnica Porque mesmo num dia ruim Você pega peixe Exatamente E não teve aquela preguiça O Patrício correu Todos os pontos Que ele conhece Para a gente estar Sempre atrás de peixe Não deu tempo de todos né Não Nós fizemos alguma coisa Por que? Já começamos tarde E a gente já sabia Que a marinha está seca Não ia ter como pegar De jeito nenhum Então saímos um pouco mais tarde Por volta das 11 e meia da manhã E ficamos até agora Que deve ser o que? Umas 4 e meia 5 horas Agora que já fechou E mostrando Meu Saiu peixe Saiu Mas teve muita informação Bastante dica aí Para vocês Que pôrmos em provas E funcionou Tá? Então fica aí O canal Dicas de Pescas O Pesca Alternativa E o Espaço Pesca Também Vou deixar o contato Do PG aqui Para vocês virem Nessa bela embarcação Aqui A embarcação show de bola Toda compartimentada Toda plataformada Não fica nada espalhado No barco Todo lugar que você for fazer Aqui Você tem local Para colocar lixo Local para colocar mala Local para colocar bebida Feita sob medida Para você E nós vamos fazer Mais um outro Está combinado Aí eu vou escolher Uma maré Para a gente mostrar Para você O outro lado A pescaria Com bastante peixe Aí você vai ver Que ela é mais simples Não precisa de tanta técnica Às vezes Se você errando O arremesso Dá para pegar Então Nós vamos fazer Agora o oposto Vamos escolher Um dia de maré legal Que dá para a gente pescar Inclusive o dia inteiro E aí nós vamos Bater bastante ponto Mesmo Dá para bater Pelo menos Dez vezes mais ponto Do que a gente bateu E aí nós vamos mostrar Bastante peixe E aí vocês vão conseguir Entender que Tem das duas coisas Existem as duas coisas Existe esse dia Que você não tem tanto peixe E aí a técnica tua E o arremesso Vai ajudar você A não zerar Porque hoje era um dia Que era muito fácil Você sair sapateiro Certeza Muito fácil Mas se você tem técnico Que sabe fazer Você não sai sapateiro É difícil Muito difícil É por isso que a gente Se empenha muito A gente se empenha bastante Tanto eu como o Patrício Lá no Pesca Conceito Eu lá no Dicas de Pesca Mostrando os quadros Com dicas para vocês E bota tudo à prova Então todo conhecimento Às vezes é pouco Às vezes é pouco Vai morrer e não vai saber tudo Exatamente Às vezes todo conhecimento Que a gente tem é pouco Mas está aí Para mostrar para vocês E estou trazendo Os guias aqui Estou trazendo primeiramente Aqui em primeira mão O Patrício A gente vai voltar Fazer o oposto agora Nessa pescaria Que ele já prometeu Para pegar mais peixes Saiu peixe hoje Curto espaço e tempo Uma maré morta Uma maré morta E uma horinha só de pesca Exatamente Usamos todas as técnicas Possíveis e impossíveis E trouxemos alguns peixes Para vocês Então eu consegui pegar Mais o jig head Ele conseguiu pegar mais No plug Mas o ideal Acho que até daria Mais peixe Se nós estivéssemos juntos No começo Não, com certeza Batendo duas iscas Dá mais peixe Duas iscas E entrar mais peixe Exatamente Só que vocês vêm até Ver o trabalho dele E ele mostrar o meu Se bem que o meu Não for essas coisas Porque é uma meia água Vai para o fundo Então não é tão aparente Como a stick Que é a explosão Total do peixe Mas é isso aí galera Compartilhem Curtam Se inscrevam Deixa a sinetinha Aperta a sinetinha E quando sair algum vídeo Vocês já vão ver lá Que tem coisa nova Num pedaço Para vocês assistir Tá galera E agora vamos comer Que os povos estão comendo nós Vamos comer Vamos andar Vamos andar E vamos Vamos para casa Descansar Que amanhã tem tudo de novo Vambora Tchau 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 Tchau